Mundo Corporativo com Heródoto Barbeiro Bom, hoje nós vamos falar um pouco mais a respeito de carreira e eu estou aqui com o autor do livro que você vai ver aí agora esse livro aí, que já foi promovido e agora do engenheiro Roberto Ruban o título está aí, Como Turbinar e Acelerar Seu Autodesenvolvimento Profissional publicado pela editora M-Books Ruban, muito obrigado pela participação conosco Eu que agradeço o convite, muito obrigado Ruban, quando você diz, bom, fui promovido e agora? Bom, agora é hora de festa, vamos comemorar, etc, chegar lá em casa e olha, acabei de ser promovido, não é? Fica a festa ou as coisas começam a ficar mais difíceis depois de uma promoção? Não, sugiro festejar a noite e chegar cedo no dia seguinte e começar a trabalhar mais firme ainda Ah é? Não dá para chegar atrasado no dia seguinte porque foi promovido? Quando a pessoa é promovida, na verdade, se ela for promovida no momento certo se o líder promover a pessoa de uma maneira correta é porque ela ainda não está totalmente preparada para o cargo se ela for promovida e estiver totalmente preparada para o cargo a falha é do líder, na minha opinião Ah é? Porque a pessoa tem que ter potencial, ela vai se desenvolver no próprio cargo senão ela já deveria ter sido promovida antes Então, nesse momento, ela está entrando, ocupando um cargo e não está totalmente preparada Mas os holofotes viram todos para ela Principalmente os holofotes que são dirigidos pelas pessoas que achavam que deveriam ter sido promovidas Os que foram, vamos dizer assim Os que não foram promovidos naquele momento Os que não foram promovidos naquele momento Por alguma razão Não que eles não sejam competentes, não deveriam ter sido promovidos mas a empresa escolheu um Então os holofotes viram para você Então deixa eu perguntar o seguinte Qual é a primeira providência que eu tenho que tomar depois de ter sido promovido? Tomar cuidado para não ser demitido É uma das coisas que eu ensino aí Para não ser demitido? A maneira mais fácil de promover, desculpa, de demitir uma pessoa é promover, na minha opinião Quando você promove uma pessoa, você coloca a pessoa numa situação para a qual ela não está totalmente preparada Então é o momento dela se cuidar um pouquinho mais do que no dia a dia normal Quando você está muito confortável no teu cargo Você está excedendo a expectativa da empresa no teu cargo A chance de você ser demitido, ela diminui bastante O problema é quando você está no cargo e o cargo é maior que você Você precisa se preparar para isso Entendo Então não é uma situação, posso entender, então Rubão, que não é uma situação confortável Eu não sugeriria que a pessoa se sentisse desconfortável É apenas uma situação nova Você tem que se preparar para isso O objetivo de eu escrever o livro foi para ajudar as pessoas É melhor talvez ler antes da promoção, não na noite que você foi promovido Você para para pensar como você pode se preparar para você ter sucesso Na verdade o que todo mundo quer é ter sucesso Sem dúvida Agora Rubão, no caso, há também o caso de que a empresa promove Porque geralmente você imagina promover para cima Sim Eu sou gerente, sou promovido a diretor Eu sou encarregado, sou promovido a gerente Tem empresas também que promovem para baixo? Sim É possível É possível você dar um passo para trás para depois você dar dois ou três para frente Desde que isso faça sentido para a carreira da pessoa A pessoa até pode pedir para fazer isso Se você está, por exemplo, numa área da empresa Você está muito confortável E você quer mudar totalmente o rumo de carreira Você tem que explicar para a sua liderança Olha, eu vou mudar do caminho A para o caminho B Mas no caminho B Eu tenho que voltar Eu não estou no mesmo nível Então, se você estiver trabalhando, por exemplo, numa área de operações E quer ir para uma área comercial Talvez você tenha que retroceder um pouquinho E você pode ser gerente numa área E passar para uma outra e não ser gerente Pode ser supervisor numa outra Talvez com um nível de exigência um pouquinho menor Para não colocar a pessoa em tanto risco Como eu digo Se você promove a pessoa porque ela tem potencial Mas está totalmente despreparada Potencial não segura ninguém no cargo Esse é o problema Potencial não segura? Não, potencial sozinho O que segura uma pessoa no seu cargo? Resultado Infelizmente não tem uma resposta longa Você vai ser julgado pelo resultado O resto, você pode escrever um livro Dizendo um monte de coisas É resultado No dia de hoje Não existe outra maneira de julgar A eficiência, a eficácia Ou se você mantém ou não mantém um funcionário no cargo Você vai ser julgado pelo resultado A questão central é o resultado Você tem que promover resultado Promover resultado Fazer sua equipe promover resultado Ninguém mais trabalha sozinho também Outra coisa que eu comento muito aí Que não dá para conseguir resultado sozinho Então você precisa aprender a conseguir resultado através dos outros Olha, eu tenho uma pergunta aqui Ser promovido pode significar algum risco para a carreira? Pergunta aqui feita pela Alessandra Sim Muitas vezes é melhor você dizer não a uma promoção Espera um pouquinho Se eu disser não para uma promoção Será que aí a empresa não vai me colocar na rua? Eu estou querendo colocar você como diretor Você não aceita ser diretor da minha empresa? Não é a questão Eu conheço o João Carlos Não é a questão do salário Não é a questão As pessoas querem ganhar mais As pessoas querem ser promovidas Às vezes a empresa pode chegar a uma situação Que ela vai te promover um cargo Para o qual você não está motivado Mas você vai trabalhar num lugar Num cargo que você não está motivado Só porque vai ganhar mais A chance de você ter sucesso diminui bastante Então é melhor você explicar para a empresa Que você não está motivado para esse rumo de carreira Mas você quer continuar comprometido com a empresa Você quer continuar crescendo na empresa Porém explica o teu rumo de carreira Você pode entender isso como Se você está com medo Você não é uma pessoa capaz de aceitar novos desafios E me demitir? A pessoa tem que explicar É claro que a empresa pode entender que é medo Se for medo Ele realmente não mereceria estar nessa empresa Um dos capítulos que eu escrevo é sobre o erro A pessoa tem que aprender A perder o medo de errar Você não pode ter medo de errar Não existe um gestor, um gerente, um supervisor Um diretor de sucesso Que tenha medo de errar Se tiver medo de errar não tem sucesso Não tem sucesso É impossível acertar todas Eu tenho que correr risco Tem que correr risco Eu tenho que correr risco Eu dou um exemplo no livro do Michael Jordan Que eu não encontrei Infelizmente nenhum exemplo Com estatística suficiente Para embasar o que eu quero dizer no Brasil O Michael Jordan, acho que você concorda É um dos maiores jogadores de basquete de todos os tempos da história Sem dúvida Ele para cestas de dois pontos Ele acertava menos de 50% 49,7% se eu não estou enganado Quase 50% O Michael Jordan Para cesta de três pontos Ele acertava 32, qualquer coisa Menos de 33% das vezes Ele acertava uma a cada três jogadas Ninguém lembra do Michael Jordan errando duas Nós lembramos do Michael Jordan acertando aquela que ganhou o jogo Por quê? Esse é o que passa no jornal Isso é o que faz o time dele ser vencedor Então você tem o direito de errar Desde que o resultado entre os seus acertos e os seus erros Faça diferença para a empresa Camarada, eu não estou sugerindo que a pessoa erre Não quero nem imaginar que alguém vai amanhã Chegar na empresa e falar Agora eu posso errar O Ruban disse que é possível errar O que eu estou dizendo é Você pode e deve correr um certo risco E nesse momento você está tentando fazer alguma coisa Um resultado que é excepcional A tua empresa tem que ser melhor que a empresa do concorrente Se você tiver medo A tua empresa vai estar sempre acompanhando alguém E nunca na frente Agora Ruban, a Joana pergunta o seguinte Olha, mandou aqui um e-mail no mundo corporativo Arroba cbn.com.br Nunca quis ser promovida na minha empresa Eles sempre me chamaram de covarde Por isso, diz a Joana Sempre achei que seria mais feliz Fazendo o que gosta da minha função Será que não sei planejar Minha carreira, pergunta Joana para você Joana, não sei Eu não conheço a tua história Eu vou te dizer duas coisas A primeira coisa eu vou dizer Uma frase de Confúcio Se você encontrar um emprego que você ame Você nunca mais vai precisar trabalhar Provavelmente ela está fazendo o que ela ama Ela não tem mais nenhuma necessidade de suprir Alguma carência Ela já se sente uma pessoa de sucesso Então ela deveria continuar assim Feliz E ninguém é obrigado a lutar pelo que não quer Ok A outra resposta que eu dou é Leia o último capítulo Que eu falo sobre planejamento de carreira Ok Então Eu começo esse capítulo falando sobre Um texto, um pedacinho do Alice no País das Maravilhas Em que Alice conversa com o gato E ela pergunta para o gato Numa encruzilhada Que ela está perdida Para onde ela deveria ir Qual caminho ela deveria pegar E ele pergunta para onde ela quer ir Ela diz Olha, eu não sei bem para onde Ele fala Então não importa o caminho que você toma Certo? Então é assim Se a pessoa não sabe para onde quer ir Qual é que ela pode dizer que ela tem planejamento de carreira? Qualquer caminho é bom Qualquer caminho é bom Então como eu acho que as pessoas às vezes não sabem Como estruturar esse planejamento de carreira Eu escrevi um pouquinho sobre isso Pessoa se sentir com as mesmas ferramentas que uma empresa Uma empresa não pode viver assim Ela tem que fazer um planejamento estratégico estruturado Bastante consistente O que eu fiz foi transpor esse ferramental De planejamento estratégico de carreira De empresas para carreira O que faz um profissional de sucesso? O que torna um profissional ser diferenciado em relação aos outros colegas? É nisso que a pessoa tem que pensar todo dia E qual é o diferencial? Não existe uma resposta O que existe Eu acho o seguinte Primeiro lugar A pessoa tem que se comunicar bem Aprender a se comunicar Hoje em dia você não consegue mais fazer coisa sozinho É quase impossível Obter resultado sozinho Você tem que trabalhar em equipe Isso não é novo, é velho Mas hoje em dia é impossível Você trabalhar numa empresa Em que o resultado aparece E você é o único responsável Então você tem que trabalhar em equipe Para fazer isso você precisa se comunicar com a sua equipe Não existe um gerente bom que se comunique mal Nunca vi Não existe Então O que eu acho que a pessoa deve fazer É se preparar Nos detalhes Aliás o livro todo é sobre isso Na verdade é o que você deveria fazer Para ser promovido Mas o que você deve fazer todo dia Para a próxima etapa de carreira Agora deixa eu te perguntar o seguinte Isso vale para qualquer das gerações Eu vi aqui que você coloca Entre geração Y e geração X É isso ou não? Não, eu Aqui você é da geração X ou da geração Y Se de uma ou de outra Muda o comportamento? Muda a carreira? Muda? Muito, muito, muito Eu não estou em uma das duas Então estou perdido Nem eu Eu digo até no final Que na verdade nós estamos em todas Eu não acredito nessa divisão tão nítida Nós somos um pouquinho de tudo isso Mas o que eu acho importante Para a pessoa ter sucesso hoje É ela entender o que move as pessoas Se você pegar um funcionário Se você pegar um funcionário da geração Y Um funcionário que nasceu há pouco tempo Depois dos anos 80 Esse funcionário ele tem motivações Estou falando da média das pessoas Ele tem motivações diferentes de um funcionário que nasceu na geração X Funcionário que nasceu na geração X está querendo equilibrar a vida entre família e empresa Ele tem uma expectativa diferente de ter um cargo estruturado Ele quer saber qual é o plano de carreira na empresa O camarada da geração Y Ele não sabe o que ele quer em geral Mas ele sabe que ele vai fazer alguma coisa diferente no ano que vem Não sabe o que é Não sabe o que é É diferente Então para esse funcionário E às vezes são talentosos São competentes Sem dúvida Para você reter uma pessoa que é competente Talentosa Mas quer fazer alguma coisa diferente E não sabe nem te dizer o que é Você precisa usar sua criatividade E aprender a trabalhar com essa pessoa Para ela continuar na empresa Dando resultado Então essa pessoa precisa ter Às vezes enxergar o cargo de uma maneira diferente Você não precisa mudar de cargo para fazer alguma coisa diferente Vou te dar um projeto novo Essa pessoa está preocupada com O que a empresa pode fazer Pela comunidade Pela sociedade Pela humanidade Se você tem um projeto de sustentabilidade Então Quando você entende isso As diferenças Você consegue ser um gestor melhor Rubão O Luiz Augusto diz o seguinte A idade dos funcionários É levada em conta na hora de uma promoção A primeira parte da pergunta dele Quem está aqui na faixa dos 40 ou 50 anos Pode acreditar numa promoção Ou as empresas priorizam Jovens na faixa dos 20 ou dos 30 Pergunta ele aqui no nosso e-mail Felizmente é boa notícia Eu vou dar a minha opinião pessoal Eu não sou especialista no assunto Mas a minha opinião é que essa onda Acabou A onda dos iups Essa onda de só garoto novo Com um monte de energia Eu acho que hoje as empresas estão mais abertas Para identificar talentos E o talento não tem idade Você identifica talento E a capacidade dessa pessoa Transformar o talento em resultado Talento Eu posso ter talento para pintar um quadro Se eu não pegar um pincel na mão Não significa nada também Então as empresas estão procurando Pessoas que tem talento E que transformam esse talento em resultado Isso é mais importante do que a idade Sei Mais importante saber então Se o indivíduo tem 20, 30 ou 50 anos de idade Eu prefiro contratar uma pessoa Que tenha bastante talento Que aplique e transforme em resultado Do que contratar uma pessoa jovem Isso não é uma qualidade Só porque é jovem Pode ser para ela uma vantagem É uma vantagem competitiva Para quem é jovem Eu acho que é A pessoa que é jovem tem toda a vida pela frente Ainda pode aprender muito Talvez a pessoa que tenha Mas quando a pessoa é jovem A gente diz Pô, mas ele já nasceu na época da internet Ele já conhece muito mais Isso é a geração Y Geração internet, exato Não, ele já nasceu nisso Então ele tem muito mais habilidade Do que eu, por exemplo Que ainda tropeço aqui nas teclas E tudo mais Eles não tem medo de apertar nenhum botão A primeira vez que eu usei um computador Há 30 anos 32 anos atrás Que era uma máquina enorme Com botões coloridos Eu tinha medo que aquele negócio Explodisse Que alguma coisa acontecesse A gente não sabia ligar um micro Essa nossa geração Sofreu muito mais com a mudança tecnológica Esse pessoal que nasceu Atrás de um micro Não tem medo Essa é uma vantagem Agora Eu posso te dizer uma coisa Mexer no micro Não produz resultado Você ser confortável com a tecnologia Pode te ajudar Desde que você use essa tecnologia Para o resultado Não adianta eu fazer coisas mirabolantes Aqui no micro Se isso não resulta Se é mirabolante Sem talento O que vai sair? Hoje em dia Eu acho melhor você pegar Pessoas competentes Que complementem o seu trabalho Então por exemplo Eu posso escrever um livro hoje E não ter muita noção de estética Eu não tenho noção de diagramação Eu não tenho noção De Da capa Se a capa é boa ou ruim Se a capa é boa ou ruim Mas o conteúdo está lá E eu tenho pessoas competentes Que vão transformar Aquele conteúdo Aquele resultado Em algo muito melhor A geração Y Obviamente Ajuda muito Nesse Nesse lado Mas as empresas Não podem viver só de Pessoas que não tem medo Elas precisam viver de pessoas Que tenham algum resultado Para mostrar Alguma competência Nessa linha de raciocínio O Otávio Manda aqui também no e-mail Uma pergunta para você É o seguinte Quantas vezes Você já foi promovido Na sua carreira? Segunda parte da pergunta A atividade que você exerce hoje É a mesma Que você se formou na faculdade? Porque eu disse que você é engenheiro Certo Você disse no começo da nossa conversa Que já não engenha mais Há quanto tempo? Há vários anos Há vários anos A gente sempre brinca nessa área Mas A verdade é que eu não sei responder Quantas vezes eu fui promovido Já fui promovido muitas vezes Muitas vezes Eu hoje Eu acho que eu sou mais Uma pessoa que Obtém resultados através dos outros Do que um engenheiro Não sei dizer Que profissão seria essa Eu não quero falar de administrador Porque vai dar a impressão De que hoje As pessoas teriam que estudar Só administração Não importa o que a pessoa estuda hoje Acho que o que importa hoje É se a pessoa consegue Que a empresa atinja seus objetivos Que ela implemente sua estratégia Que ela vá no caminho Da sua visão de futuro Isso é muito mais importante hoje Ninguém me pergunta mais Que profissão eu tenho Não interessa Entendo Agora, Rubão Numa passagem do livro aqui Aliás, tem uma frase de destaque Entre tantas outras interessantes Dizendo o seguinte E talvez isso Acho que Nesse foco Que você está dizendo Olha, tem que dar resultado É o acionista A empresa quem contrata E é o cliente que demite Como assim? Hoje A competição nas empresas Ela mudou radicalmente Antigamente Uma empresa conseguia se esconder Uma empresa tinha Domínio de um mercado Era difícil Um produto vir de outro país Então você Dominava aquele mercado Pela sua posição geográfica Você dominava aquele mercado Porque você dominava Uma determinada tecnologia Você se escondia Entre aspas Ok? Quer dizer Você não tinha concorrência Você praticamente Praticamente Tinha uma concorrência Muito mais tênue Muito menor Ok? Sem dúvida Hoje a concorrência Vem de todos os lados Você nem sabe Qual vai ser o seu concorrente Daqui a dois ou três meses Porque o concorrente atual Pode não ser o concorrente do futuro Do futuro próximo Então o que você tem que fazer hoje É encantar o seu cliente A empresa que quer se manter no mercado hoje Ela tem que surpreender o cliente Nós temos vários exemplos aí No mundo De empresas que surpreendem A empresa não pode mais perguntar Para o cliente o que ele quer Não dá tempo Se eu te perguntar o que você quer Aí eu vou pedir para os engenheiros Desenvolverem o produto E te entregarem Meu concorrente já te entregou No mês que vem o que você quer Ele descobriu A bola de cristal Do meu concorrente Pode ser melhor que a minha Então hoje O que mantém A pessoa Vamos dizer No topo Em termos de reconhecimento Na empresa De sucesso É a pessoa que consegue O reconhecimento Do cliente Porque o cliente Não te promove Mas se o cliente Estiver descontente com você A chance de você continuar A empresa é muito menor É muito mais barato Para a empresa Para o acionista De uma empresa Trocar você Do que trocar o cliente Então Por isso que eu falo Cuide do cliente Agora quando a gente fala cliente Desculpa Posso só complementar uma coisa Só para ficar bem claro Pode Independente do cargo Que você ocupe Essa frase não é Para quem está na área comercial É para todo mundo É para recepcionista Da empresa É para o engenheiro É para a pessoa Que está Para a secretária Do diretor O cliente Quer ser bem atendido Por qualquer pessoa Você não sabe Para onde ele vai telefonar Para onde vai cair O e-mail dele Ele tem que ser bem atendido Pela empresa inteira Então não é Para o cliente Ser cuidado Pela equipe comercial apenas Agora Eu te pergunto Quando eu uso Essa expressão Cliente Ele pode ser um cliente Interno Por exemplo Eu sou engenheiro Da empresa Eu não sou o cara Que vai lá E vende diretamente Para o público Mas eu tenho O meu cliente O meu cliente É o vendedor Da empresa Que pega o meu produto E vende lá fora Posso considerá-lo O meu cliente Óbvio O seu chefe É seu cliente Hoje O líder Ele é cliente Dos seus subordinados Para a informação Na verdade Ele não pode exigir mais Ele pede Ele tem que pedir De uma maneira Que a informação Seja boa Quando chega Seja útil Então hoje Você tem clientes De todos os níveis Por isso que eu falo Essa frase é para todos E o seu cliente Também como você disse Não está só fora da empresa Ele está também Do teu lado Quer dizer Mesmo que o presidente Da empresa Não pegue a malinha E vá vender Diretamente Indiretamente Ele responde Por aquele cliente Se alguma coisa acontecer Ele tem lá Sua dose E responsabilidade Pode não ficar lá Imagina um presidente De empresa Que dá uma declaração Infeliz E sai no jornal Aquilo prejudica A imagem da empresa E o cliente Acaba sentindo aquilo De uma maneira Muito mais forte Do que se Um vendedor Dissesse Agora Uma outra questão Também aqui Inspirada No que foi mandado Aqui no arroba No mundo corporativo Arroba cbn.com.br Essas questões todas São determinativas Ou elas podem ser negociadas Eu posso negociar Uma promoção Eu posso negociar Uma não promoção Dizendo Olha Eu não quero mudar De área Eu não quero mudar de estado Eu estou bem aqui Eu prefiro continuar Fazendo o que eu faço Isso tudo é negociável Ou não Porque eu vi o capítulo Que você escreve aqui Dizendo assim A única razão De negociar É porque o valor Percebido por Amas as partes É diferente É Nem todas as empresas Estão preparadas Para o que eu estou Dizendo aí Primeiro cuidado Para não Levar todas as minhas Sugestões Sem avaliar O tipo de empresa Que você está O nível de maturidade Da empresa Que você está Mas eu acho Que a pessoa Que sabe Que tem um planejamento De carreira Um pouco mais definido Deveria negociar É um Não só um Um direito Da pessoa É negociar Para aceitar Como negociar Para não aceitar Exato Porque ela tem um plano Nós temos dois objetivos Na vida Um obviamente É a nossa própria vida Crescer profissionalmente Crescer Na vida pessoal O outro objetivo É para que isto Seja possível Eu tenho que Promover o sucesso Da minha empresa Se eu pensar Só em mim Todo dia Como é que eu vou Continuar numa empresa Então eu tenho que Pensar na empresa Ok Então eu tenho que Ter esse equilíbrio Ao conseguir Esse equilíbrio Obviamente Você vai ter Mais chances E se você está Desviando desse caminho Você deveria pedir Para a sua empresa Um redirecionamento De carreira Bom Deixa eu ver O que diz aqui A Juliana Juliana diz o seguinte Que conselho Ruban Você dá Para uma pessoa Promover o seu Autodesenvolvimento Profissional O que fazer Para que a pessoa Possa estar apta A ser reconhecida E consequentemente Ser promovida Dentro da sua empresa É o que Pergunta aqui A Juliana Eu diria para a Juliana O seguinte Juliana Você tem Não só a sua empresa Mas você também Tem concorrentes Se você estiver Trabalhando hoje Ou no momento Que você chegar Na sua empresa Olha para o lado Todos que você Enxergar São seus concorrentes Sua empresa Tem que escolher Entre você E as pessoas Que você está vendo Assim como A tua empresa Você tem que ser Um produto diferenciado O que é um produto diferenciado Quando você vai Num shopping Ou numa loja Comprar uma TV De plasma Como você escolhe A TV É muito difícil Hoje Elas são muito parecidas Muito Muito parecidas Então tem que ter Alguma coisa Que torne Um produto Diferenciado Em relação ao outro As pessoas Também são muito Parecidas hoje Hoje Se você pegar Os funcionários Você tem um grande Porcentual Dos funcionários Fazendo MBA Você tem um grande Porcentual dos funcionários Que continuam estudando Mesmo depois De terem se formado Se não é um MBA formal Eles continuam lendo Eles continuam Se preparando Então A empresa Precisa encontrar Essa pessoa Que vai Parecer melhor Então a minha sugestão é Seja um funcionário Diferenciado Seja um funcionário E Como eu disse antes Eu vou repetir Você se diferencia Com o resultado Se você é uma pessoa Que entrega resultado Consistentemente Isso já é um grande Passo de carreira Agora Como promover isso Dentro da empresa Eu posso usar um pouco De máquina De pessoal Dentro da empresa Deve Devo Deve É o que eu também comento Eu falo Bom A diferença entre O sucesso dos ovos De galinha Em relação ao sucesso Dos ovos de pata Que são até Nutritivamente melhores É que a galinha Faz marketing Quando bota E a pata Fica calada Então acho que Na empresa É a mesma coisa Você não pode Ser só A pessoa Que chega Na mesa Do seu chefe E Como Jornal popular Que você Só entrega Notícias sangrentas Você não pode Chegar para o seu chefe Só dar as más notícias Mesmo que tenha Que fazê-lo Mas de vez em quando Você chega na mesa Do seu chefe E fala Olha Aquele projeto Nós terminamos Uma semana antes É uma boa notícia Sem dúvida Conseguimos 5% de aumento No preço Para o cliente E tal Então você não pode Toda vez que consegue Alguma coisa Achar que aquilo É sua obrigação E por ter feito Apenas a sua obrigação Você não precisa Comentar Eu acho que Precisa comentar Acho que a gente precisa Ter um equilíbrio Na empresa Entre as coisas Que a gente consegue E as coisas Pelas quais a gente Está lutando Eu tenho que Além do resultado Que você disse Demonstrar Aquilo que eu tenho De bom Aquilo que eu sou capaz De fazer Porque as pessoas Também não reconhecem Não Não fez mais do que A obrigação De conseguir esse resultado Não de uma maneira Assintosa Eu acho assim A pessoa não deve viver Eu chamo de funcionário Milkshake De lanchonete De esquina Que só tem espuma Você tem uma promessa Enorme E na hora que você Vai conseguir Ver se tem resultado Não tem consistência Então se você Fizer marketing Além do Do que você Pode fazer No caso da galinha Se cacarejar muito E não botar ovo Vai para a panela É o que eu digo aí Cuidado O marketing Tem que ser proporcional Ao conteúdo Ao resultado Que você está entregando Senão Você está até Atrapalhando Sua vida Porque aí Não tem consistência Aquilo que você fala Exato Um funcionário Que só me promete coisas Me diz coisas maravilhosas E eu nunca vejo acontecer Eu começo a desconfiar Desse funcionário Até para o que ele Está fazendo de bom Ele não está me trazendo Uma coisa que eu quero O que eu quero dele É que realmente Poxa Consegui alguma coisa Eu digo Consegui alguma coisa Agora Fica tranquilo Deixa comigo Nós vamos resolver isso Isso aí não pode Se dizer mais Numa empresa Já passou o tempo Se você disser Deixa comigo Eu tenho que realmente Mostrar que Não deve dizer Não deve dizer Não deve dizer Fiz Aqui está o resultado Entrega a coisa pronta Para que você vai Prometer uma coisa Que nem sempre Você tem 100% De controle Olha Eu vou Você me pediu Para aumentar 5% O preço dos produtos Para o cliente E tal Mas eu vou conseguir 12% Aí você consegue 8% Você ficou devendo 4% Você conseguiu 60% a mais Do que foi pedido Para você E parece uma má notícia Nossa É para conseguir 5% Deixa eu negociar primeiro Amanhã eu te digo Que eu consigo Você vier com 6% Se eu vier com 6% 20% a mais Do que você me pediu Sucesso Se eu tiver prometido 7% Você fala Bom, mas eu não disse Que era 7% Porque o 5% Já foi zerado Certo? O que você promete Para o seu chefe Vira a nova barra Você só salta Dali para cima Está certo Ruban Muito obrigado Aqui pela sua participação Conosco Nessa edição ao vivo Aqui do Mundo Corporativo Você tem algum endereço Que as pessoas possam Eu tenho um e-mail Pessoal aí É Roberto Arroba Ruban Ruban é com N De navio .com.br Se quiserem me mandar Algum e-mail Sugestões Para melhorar o livro Se eu tiver a sorte De ter uma segunda edição Eu agradeceria Queria te agradecer Também pelo convite Eu que agradeço Muito contente Estar aqui hoje Ok, muito obrigado Obrigado a você Bom, então Veja aí a capa Do livro do Ruban Aí está Fui promovido E agora é o título Do livro Publicado pela Mbox O subtítulo está aí Olha Como o Turbinário Acelerar o seu Alto desenvolvimento Profissional Nessa edição de hoje Do Mundo Corporativo Que é uma edição ao vivo Como você está acostumado Aqui toda quarta-feira Como eu disse antes A nossa edição ao vivo Foi simultaneamente gravada Vai ficar aqui na internet Para você ver E ouvir quantas vezes você quiser E mais Se você quiser fazer pergunta Porque vai estar gravado Você pode fazer as perguntas Também No nosso blog Aqui Que é o blog do Barbeiro Que sou eu Então Você assiste ao vivo Faz as perguntas no blog E aí depois A gente pediria Ao Romão Que fizesse a gentileza De responder Quero aproveitar A oportunidade também Para dizer a você Que todo o conteúdo Aqui do Mundo Corporativo Está à sua disposição Também aqui No nosso espaço Na internet Então se você julgar Essa entrevista interessante Eu gostaria que você Divulgasse na sua rede social Não vai mandar spam Para o pessoal Porque o pessoal Vai ficar bravo Mas se você Diz Puxa vida Eu acho que essa Entrevista do Ruban Pode ajudar Uma pessoa que eu conheço Aí você então Passa o endereço CBN.com.br Pede para clicar lá No blog do Barbeiro Que sou eu Até quarta que vem Às 11 da manhã Ao vivo Até mais Mundo Corporativo Com Heródoto Barbeiro